Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado e hoje eu preciso, né, dar um jeito aqui em casa. Na sexta-feira eu não faxinei a casa, então hoje eu preciso faxinar. E vou trazer vocês pra acompanhar aí essa faxina, essa organização da casa e o restante aí do dia comigo. Aqui em casa tá precisando demais, gente, de uma faxina, né? Não vou fazer aquela faxina detalhada, não, porque eu gosto de pegar cada cômodo pra fazer isso, porque é bem demorado, né, quando a gente tem que limpar cada coisinha. Mas vou dar uma faxina no geralzão mesmo, né? Tirar o pó, lavar banheiro. Nossa, tô precisando demais. Hoje eu preciso lavar os dois banheiros, pelo menos, aqui de casa, né? O lá de cima e o daqui, o social. E o Claudio vai me ajudar hoje, gente. Então vai ser ótimo, né, porque aí não me sinto sobrecarregada. Como a casa agora é maior, eu às vezes levo dois até três dias pra tá fazendo uma faxina, assim. Porque aí eu tenho um dia que eu pego só lá em cima, outro dia só aqui embaixo e às vezes outro dia que eu pego só a parte de fora. Porque pra eu dar conta, senão eu fico mega cansada. Como ele tá aqui em casa, ele vai me ajudar hoje, né? Que é bom que a gente já deixa a casa toda limpinha e organizadinha pro fim de semana. E é isso, já deixa aquele like aí, se inscreve aqui abaixo no canal e vamos lá pra mais um vídeo. Aqui na sala mesmo, gente, tô precisando muito limpar aqui. Tirar o pó, né? Até que não tá com tanto pó, não. Porque esses dias tá chovendo, mas ó, tá vendo? Tem um pouquinho de pó. Então tem que tirar o pó aqui da estante. É, tem que aspirar esse sofá, gente. Olha aqui, migalha de biscoito, né? Que às vezes o Bernardo come aqui em cima. Então eu vou aspirar esse sofá todinho, que tá precisando demais. Arredar ele também pra aspirar debaixo dele, né? Eu queria muito lavar o tapete. Só que hoje o tempo tá mega nublado, bem frio. Então eu acho que eu não vou lavar não, vou esperar um dia de sol. Se mais tarde abrir, eu lavo, né? Nesse banheiro aqui debaixo tá nessa situação, ó, gente. Hoje eu revitalizei meu cabelo, aí eu usei o secador pra secar, né? Aí tá aí, ó. O secador ficou aí, eu tenho que guardar. Tem os produtos meus espalhados aqui que eu usei também, né? Toalha aqui, ó. Então a gente vai lavar esse banheiro. O Claudio falou que ele vai lavar esse aqui debaixo pra mim. Eu vou lavar lá o do meu quarto, né? O lá de cima. Porque esse aqui é mais fácil pra ele, né? Como a gente não toma banho aqui, então... É, não tem que esfregar parede, essas coisas. Então é mais tranquilo. Minha cozinha tá nessa situação... Até que não tá uma situação ruim, não. Porque hoje, quando eu acordei, eu lavei as vasilhas de ontem, né? Eu acordei bem cedinho, aí tá aqui no escorredor, mas aí ficou as vasilhinhas agora do café, né? Que nós usamos pro café. Aí é pouquinho pra lavar, ó. Rapidinho a gente lava. O fogão tá limpinho, então não vou precisar limpar. E aqui tá assim, ó. Ainda tá ali a mesinha do café. Tem um monte de coisa ali no cantinho do café também, porque eu preciso arrumar. E é isso, gente. Eu vou lá pra parte de cima agora, porque eu vou começar por lá. Olha só quem tá aqui. Que preguiça é essa? Gente, esse menino veio pra minha cama, né? E tava dormindo até agora, ó. Fala bom dia. Uai, tá dormindo ainda? Vamos ver se tá dormindo ainda mesmo. Deixa eu ver se tá dormindo ainda. Ah, gente. Tá muito preguiçosa, hein? Passou da hora de acordar, né? Bom dia. Ah, bom dia. O Claudio tá aqui, gente, ó. Bom dia, gente. Deixa eu acordar, não vai nada. É, o Claudio vai acordar ele, gente. Senão, nossa, Deus. Ele tá dormindo muito tarde. Como é que eu acordei ele, ó? Tó aqui pra acordar. Despertador do Bernardo. Né, Bernardo? Vamos levantar pra mamãe te dar café? Dar um café ele ali pra gente já começar a limpeza, né, amor? Vou contar que sua ajuda hoje. Tô animado hoje, hein? É, o bom que eu tô fazendo as coisas de escola, né, assim, nos horários assim, que são flexíveis, né? Então, corrija as atividades, envia relatório pra eles lá, né, das atividades que os meninos mandam pra mim. Então, assim, fica mais fácil de ajudar meio de semana, de dia também, né? Isso. Mas tá sendo ótimo não contar com a ajuda dele. Aproveitar enquanto é tempo, né, gente? Que daqui a pouco, se Deus quiser, acaba, né, tudo isso que tá acontecendo aí, ele vai voltar ativo. Aí também porque deu um tempinho na construção, né? É, agora tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo, né? Né, Bernardo? Uhum. Vamos tomar café? Uhum. Então vamos lá tomar café. Então vamos. Vamos lá tomar café? Ó o tempinho hoje, gente. Nubladaço, ó. Tá até bem friozinho hoje, viu? Depois desse calorão todo, onde deu a chuva boa, refrescou bastante, ó. Ó, bem nublado. Vamos ver, né, se vai ficar assim, se vai chover mais tarde. E no quarto eu vou começar organizando a minha cama, né, arrumando a minha cama. Eu já troquei a roupa de cama essa semana, então eu não preciso trocar, vai ser só arrumar a minha. Aí depois que eu arrumar aqui a cama eu vou pro banheiro pra depois finalizar aqui o chão, né, e tal. Vou ver se eu passo um limpa vidros também aqui na janela e na porta aqui da sacada. Que tá com algumas manchinhas, ainda mais que choveu, acaba respingando a janela, vai manchando, né? Que aí já fica tudo limpinho. Que aí já fica tudo limpinho. E aí 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 Já tirei o pó aqui do quarto Agora eu vou limpar já nelas com esse limpa vidros aqui, ó, da Sif. Ele é muito bom, gente, ele é cheiroso e deixa os vidros bem limpinhos, sabe? Eu gosto bastante de usar. Vou usar um paninho de microfibra seco, tá? Pra tá passando no vidro. E aí 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 Agora eu vou vir aqui pro banheiro, gente, antes de limpar o chão ali do quarto, né, que eu vou deixar por último. Então eu vou lavar aqui o banheiro primeiro e eu vou mostrar os produtos que eu uso, que vocês sempre me perguntam, né? Nesse banheiro aqui, como é porcelanato, eu não uso água sanitária no chão nem nas paredes, né? Então, pra substituir a água sanitária, eu uso o lisoforme. Porque a água sanitária pode ser que manche o porcelanato, tire o brilho, né? E com o tempo vai danificando. Então eu troquei a água sanitária pelo lisoforme e tô gostando bastante, viu? Eu borrifo o lisoforme, né, ali dentro do box, nas paredes. Inclusive, eu até borrifei, tava esperando agir. Deixo 10 minutos, tá, nas paredes, pra depois vir esfregando com o detergente. Porque ele só tem ação bactericida puro. Então eu gosto de borrifar nas paredes pra depois vir esfregando. Aí pro box eu vou usar o sif, porque hoje eu tô sem o meu limpa box. Acabou. A única coisa ruim do sif é que você tem que enxaguar muito bem, porque senão fica umas manchas brancas, sabe? Fica resíduos. Então tem que enxaguar bem, que aí fica limpinho. Aí eu finalizo com esse desinfetante aqui no vaso também. Uso esse limpa vidros pra limpar o espelho. Água sanitária eu gosto de jogar dentro do vaso, né, e nos ralos. Aí eu uso essa escovinha aqui pra tá lavando aqui dentro desse ralinho. Que tem essa pedra aqui que a gente tira, né, onde o ralo fica. Aí eu gosto de usar esse aqui pra poder tá escovando. Inclusive eu até borrifo também o lisoforme ali, né, pra poder agir. Tiro essa pedra aqui e dou uma borrifada assim, ó. Que aí já vai desinfetando, né, pra depois eu vir só esfregando. Porque granito também não é bom jogar água sanitária, porque senão acaba danificando com o tempo, né. E é isso, gente. Esse paninho aqui é pra limpar o espelho, né, com limpa vidros. E são esses produtinhos aqui que eu vou usar. Aí só falta eu borrifar aqui na pia mesmo, que eu já borrifei nas paredes, né. Aí eu tiro essa pedra aqui, tá vendo? Ó, aí aqui debaixo fica, né, as sujeirinhas, né, aqui perto do ralo e tal. Aí eu borro um pouco também. Aqui também, ó, pra já ir agindo. Deixo aí por 10 minutos e depois lavo normalmente. E aí E aí Próximo dia 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 Próximo dia